E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, agora vai ser loucura uma caixa de 350 dólares. Usando o cupom SONHO, a gente vai depositar 250 dólares. A 250 vai virar 350 e a gente vai abrir essa caixa para ele. Eu sorteio aqui na live. Lembra de abrir as gratuitas primeiro. O Júlio pediu para a gente abrir as gratuitas primeiro, não chegar dando tiro. Vamos lá, eu vou seguir a caldeira. 250 dólares, usando o cupom SONHO vai para 350 dólares. E vai ser o dinheiro mais ou menos exato para a gente abrir essa caixa. É garantido que esse inscrito vai sair com uma faca. Pode sair com uma faca de 101 dólares até uma faca de 3 mil dólares. Tem que ver qual que é a mais cara da caixa lá. Mas a pior é 100 dólares. Então, tipo, de qualquer forma ele vai sair na GUD. Vamos torcer para sair bem. Essa caixa aqui, ó. TS29. Ela tem... Eu considero que 150 dólares aí um prêmio ok. Abaixo de 150 dólares eu já considero um prêmio legalzinho. Pô, a gente vai ter que ter muito azar para vir um item desse. Olha aqui. Até 22,5 é 127 dólares. Ou seja, tem 22,5% de chance de ser legalzinho. Acima dos 250 reais está excelente. Dos 250 dólares, no caso, está excelente. Até o quê? Até uns 400, excelente. Agora, acima dos 86 aqui... Inacreditable. Aqui é tipo, forrou o mundo. Aqui é a situação do forrou o mundo. Mas a chance de vir essa butterfly aqui é mínima. Muito mínima. Mas vamos lá. Ele pediu para a gente skipar os heads nas caixas grátis primeiro. Então, vamos abrir aqui as caixas grátis. A gente só vai pedir para não dar o grito nessa primeira, né? Perfeito. Então, no cenário que a gente ia chegar abrindo a caixa, teria vindo um 27. A gente ia sair com uma faca legal. Tipo, legalzinha, né? Legalzinha. Então, tá. Então, agora o que der é legal. Eu... Ó, aqui já seria do insano, né? Aqui já seria o provébile insano, né? Viria um item demais. 89 aqui seria insano demais. 82 aqui seria insano pra caralho também, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Agora vamos rezar. Ó, mano. Esquipamos bastante head. Pelo menos o último provébile fair que veio foi um 36. Ai, tá bom. Tá bom. Julião, pode dar-lhe, Julião? Pode dar-lhe, Julião? Pode dar-lhe. Porra, vai dar bom. Então foi. Pelo amor de Deus. Puta que pariu! Vamos, Julião! É carambi de dopla! Uhul! Vamos, caralho! Que good, mano! Que good! Deixa eu ver esse provébile. 9,9 e meio, irmão! Ai, carambito! Caralho! Quantos beats ele mandou, Saulão? 6 mil beats. Isso dá mais ou menos 60 dólares ele mandou aí, porque esse sorteio aqui foi do top beats quinzenal. Vai ter outro sorteio desse no final do mês, tá? Porque são dois sorteios desse por mês. Um no dia 15 e um no dia 30 ou dia 31. Pro top beats do mês. 250 dole virou uma faca de 1.100 dólares. A carambit Doppler não está disponível no momento. Mas tá dando opção aqui de Butterfly Crimson Web, Handwrap Scobalts com Minimal Air, carambit Lory, Butterfly Freehand, Talon Slaughter, Butterfly Blue Steel. Mano, eu não vou escolher nenhuma skin aqui, eu vou deixar ele escolher a skin que ele quiser. Por quê? Porque o Ifidral não tá funcionando. Vou mostrar aqui na minha conta pra vocês que o Ifidral não tá funcionando, tá em manutenção. Então, mano, ó, vou tentar tirar essa faca aqui pra vocês verem. Putz, qualquer faca, ó. Vai aparecer aqui, ó. Ocorreu um problema ao retirar a skin. Problema temporário na criação de trocas. Tente novamente mais tarde ou entre em contato com o suporte. Tá em manutenção. E essa manutenção começou agora há pouco. Porque há umas duas horinhas atrás eu retirei uma faquinha do CS Gonete. Então, mano, agora o que que vai fazer aqui? Eu vou deixar essa carambit Doppler aqui. Vou deixar essa carambit Doppler aqui. Ele vai pegar o que ele quiser. Ele vai poder pegar Handwrap Scobalt Sculls. Ele vai poder pegar... Ele vai poder pegar o que ele quiser aqui, irmão. Só, por favor, Júlio Nagai, tá bicharado no vocal? Não vende essa carambit pra fazer loucura. Não aprimora essa carambit, pelo amor de Deus. Caralho, Cláudio, eu tô em choque. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Nesses últimos quatro dias, os profite na conta de vocês tá sendo um bagulho surreal, pô. Nesses últimos quatro dias, o profite na conta de inscrito tá sendo um bagulho absurdo. A gente ganhou com 100 dólares uma butterfly de 8 mil reais pro inscrito esses dias. Parabéns, irmão. E aqui não é match o louco agora pra uma luva, qualquer luva, mano. Tá à toa, assim, ó. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Isso aqui é CSGONET, meus amigos. Isso aqui é CSGONET, meus amigos. O Ponsonho, 40% de bônus no seu depósito. Vamos, Julião! Vamos, deixa eu ver o inventário do Julio. É o Julio BKN. Ele já tem uma talonzita. Ele não tinha luva. Agora ele tem, né? Vai poder pegar uma butterfly. E, ó, tu já tem uma talon ultraviolet. Tem como você meter o kit ultraviolet, mano. Porque tá dando a opção de uma butterfly ultraviolet aqui. Mas se você for pegar pra fazer essa temática de roxo, eu daria a dica pra você de ir de freehand, mano. Freehand. Freehand tem uma liquidez muito boa e tá linda. E ele já tava tentando uma luvinha, ó. Ele já tava querendo uma luvinha. Ganhamos agora. Ai, guys. Então CSGONET, Ponsonho, 40% de bônus. E, ô, Julio, só uma observação. Você ganhou esse sorteio por ter mandado os beats, correto? Você forrou. Foda-se que você forrou. Não tem importância. Não é o sorteio pra quem ripou. É o sorteio pra geral. Então você vai poder participar do sorteio diário de hoje, que é dessa GUT 100% fade. Inclusive essa GUT aqui, a mais barata, tá por quanto? 4.500 reais, não é isso? 4.000. Só existem 8 dessa no mundo. Você ainda vai poder participar do sorteio dessa GUT fade. E do sorteio mensal. Da Alp Prince, AK e 10 facas slot. Mais de 70 mil reais. Bom, além disso, você ainda vai poder participar. E cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então você vai ter 250 chances de ganhar. É isso, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Ah, comenta aí também. Vem pra Twitch. Twitch.tv barra sal. Tô indo, né? Valeu, tchau. Tchau. Valeu, tchau. 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 Tchau.